TV São Notícias Na manhã da última segunda, dia 18, três amigos vivenciaram uma experiência única. Ao trazerem da Vila Igarapé, a sua zona rural de Capitão Poço, a jovem Rosé, de 21 anos, grávida para receber atendimento e imunidade de saúde. Na metade da viagem, a bolsa rompeu. Aí os amigos precisaram fazer o trabalho de par. Renato, um desocupante do veículo, falou da emoção do momento. Com informações de Capitão Poço e região, Paulo Bragança para a TV Sal e Oren News TV.